A Copa, as pessoas não sabem o importante da Copa, a Copa é muito importante, porque a Copa une todo mundo, é uma amizade reescrita de novo, se inscreve, amizade, cada dia é confirmação, então a Copa celebra amizade em todo o povo, em toda a nação, então a Copa é muito importante, a Copa, o espírito esportivo, o ganhar ou perder, não importar quem ganhar, o espírito esportivo, não importa quem tem, não importa a união, as funções do país, a união dos países, isso é muito importante, não há guerra, a Copa, o esporte é saudável, vamos unir, abraçar, beijar, considerar tudo na nação, consultando, um só criador, vamos unir, os povos, eu disse que no final do tempo, toda a nação fará uma só língua, não há igreja, temos que, o amor, o amor é muito mais importante, muito mais gostoso, vocês vêm cá no Brasil, a gente vem em qualquer país, se passear, viva a Copa, o amor, é muito importante, maravilha, está tudo lindo, pense bem em você, o esporte, é saúde, é saúde, esporte, é eletricidade, então, o que nós devemos fazer, é instruir o esporte, ensinar as crianças, o espírito desportivo, o espírito de unir, de amar, abraçar, ser todo mundo da vida, unir o mundo todo, base na cada canto deste universo, deste mundo, maravilha, Copa, Copa não tem explicação, Copa é a união, Copa é amor, Copa é a melhor coisa, como é que são, isso, há muito tempo que isso tem, essa Copa, a Copa, em Deus da Terra, remota sempre o esporte, o esporte, a união, cada dia que nós unimos, o mundo todo, aí nós estamos civilizados, buscando a paz, a civilização é a paz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL